E aí galera, beleza? Como que cês tão? Céus louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo! Por quê, mano? Hoje eu tô aqui pra um duelo, um desafio que galera vai dar o que falar. Eu tenho aqui um convidado que é meu amigo Cleiton Rodrigues, né? De novo, Cleiton. E aí? E galera, o Cleiton, mano, tem uma CB300. A gente fez um vídeo aqui no canal, já tem muito tempo, né, Cleiton? E a gente colocou a Tuday contra a CB300 dele. Só que a CB300 dele, o motor é original e a Tuday na época tava com 230 cilindradas. Ela tava correndo bem, na hora que a gente arrancou a Tuday até pulou um pouquinho na frente, mas a Tuday buscou de final rapidão, né, Cleiton? Buscou. Buscou. Só que agora ela tava com 230 cilindradas. Agora ela tá com 370. 370. Então eu quero fazer o seguinte teste, tá ligado? Se a Tuday aguenta ou não contra a CB300. Mesmo a CB300 sendo original, ela tem uma vantagem, que é o motor C4 válvulas. E aqui é um motor bem antigo. Então, mano, pode ser que dê ali um pau a pau, mano. Eu não sei. Às vezes a Tuday pode até perder. Se a Tuday perder, mano, eu deixei e eu choro. Vou ligar aqui. Aí. Dá aquela esquentada, galera. Lembrando, recapitulando a moto aí, tá aí com frente da Fã 160, roda da Titã, pé de galinha. Escapão dela artesanal, feito pela GLS. Olha o escape dela aí, artesanalzão. Motor de estrada, parte de baixo, parte de cima da Titã 150. E carburadorzão de falco no alto. No alto. Aí. E pintura personalizada, né? É. Moleque, vamos deixar ela dar uma esquentada aqui. Vamos num lugar afastado pra nós, né? Fazer o testezinho. E vamos ver, né, mano? Tomara que a Tuday não decepcione. O Tuday tá andando aqui até sozinha já. Ó. Andando sozinha, mano. Tá indo pra trás, ó. Tá vendo ali pra trás? Tá andando, ó. Vai encostar lá na parede, mano. Gostou, gostou, gostou. Vai encostou na parede. Tá. Vamos lá no seguinte. E a 300? Vamos lá ver a 300. Cadê? Vamos lá dar uma olhada na nossa rival, galera. Na nossa rival. Antes da gente sair daqui, eu quero ver o resultado que vai dar essas duas motos, tá ligado? A Tuday contra a CB300. Qual será que vai levar? A CB300, dona dele preta, mano. Ah, que acho que vai dar trabalho, hein, velho. E aí? Vamos ver se vai aguentar, né? Dá uma partidinha aí. Tá de escapa original, né? Tá de escapa original. Tá de escapa original, galera. Quem será que vai dar aqui, mano? CD300 ou Tuday, mano? Nossa, se a Tuday ganhar dessa moto vai ser uma honra pra Tuday, hein, velho. Se ganhar, vem com a XB. Se ganhar, mano. Ó, tá aqui. Desafio tá no jeito. Só quero pedir uma ajuda de vocês no like no vídeo. Vamos deixar aqui pelo menos 50 mil likes nesse vídeo aqui, que ajuda a gente demais. Vamos sair daqui com as motos e vamos fazer o teste. Vamos ver qual das duas aqui é mais forte. CB300 ou Tuday? Vamos descobrir. Aí, rapaziada. Estamos nos preparando aqui, tá ligado? Vamos esquentando aqui os motores, né? Estamos lá na Rua do Grau, que lá que vai ser um lugar bom aí pra nós fazer essa disputa. Meu Deus. E eu quero ver se essa CB300 aí vai aguentar aqui a Tuday, moleque. Se eu soltar a mão aqui pra nós entender se vai dar ou não vai dar a boca, hein, mano? Não sei não, hein? Eu não sei não. Oi? Ele já tá chorando, rapaziada. Deve ser a verdade. Ele tá chorando. Alguma coisa ali. Ele já tá arrumando alguma desculpa. Mas, mano, eu acho que a CB300 vai se sair bem também, tá ligado? Então, só fazendo o teste mesmo pra nós descobrir, né? Vendo como que vai ser. Questão aí na hora de arrancar, né? Ou de final, eu acho que, tipo assim, que agora eu vou ter bastante vantagem na arrancada e também no final, né? Porque de final eu não tô com vantagem. Não tava antes, né? Quando eu tirei o pega com ele, mano. Porque eu tava com 230 cilindrado. Então, agora, brincadeira vai ser mais em cima, mano. A brincadeira vai ser mais em cima. Porque agora tu deu, olha, o monstro tá fora da jaula. Do Deizeira vai causar muito, tio. Do Deizeira eu acho que, mano, vai dar trabalho pra essa 300 aí, rapaziada. Vai dar trabalho. Bom, já deixa o likeão aí. E lembrando aí, mano, quem não tem um boletão ou a camiseta, boné do canal, vai no meu site que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô revendo pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, mano, garante lá seu produto da loja 021 lá no meu site. Beleza? Ó, marcha na boneca. Ele aceitou meu desafio. Então, se ele aceitou o desafio, mas tá aí, né? Vixe Maria, soltou um negócio aqui, mano. Ai, ai, ai. A moto já estragou antes do negócio. Estragou antes do negócio. Ah, mas aí não dá. Gente, o que aconteceu aqui, meu Deus? Vai cair o estribo, galera. Vai cair o estribo. Ah, pronto. Vai cair o estribo, mano. Nossa senhora, o estribo foi lá embaixo, mano. Sei não, hein, tio. Sei não, hein. Nossa senhora, mano. Ai, deu ruim, hein, Tuday. Ô, louco, Tuday. Mano, o estribo soltou, mano. Soltou o estribo. Mano, mas já que você aceitou o desafio, deixa eu reduzir uma que vai. No já? Ó, um, dois, três e já. Vai, acelerou o primeiro que eu. Ô, louco. Mano, eu tô sem estribo aqui, velho. Estribo tá caindo, rapaziada. Mano, não deu bem guia não, hein. Hã? Ó, fazer o seguinte. Mano, vamos até a Rua do Grau. Vamos até lá. Vamos até lá, rapaziada. Mesmo com o negócio meio solto aqui mesmo, vou colocar o pé pra trás. Mas vamos lá. Porque acho que dá pra fazer, mano. Ai, ai, ai. Quero ver, hein, 300. Quero ver. Quero ver essa 300 aí, rapaziada. Nossa Senhora, agora eu entendi o que é que deu merda aqui. A bateria tá no meu pé, mano. Ah, não. Aí, o que que tá acontecendo com essa moto? Meu Deus, mano. A bateria caiu no meu pé agora, tio. Tá de brincadeira. Ah, ah. Olha lá. Olha a bateria onde que tá, doido. Hum. O que que aconteceu? Não. Queimou a bateria com o calor do escape. Rebentou a travinha, mano. Que eu fiz, velho. Travinha da NASA ali. E agora, mano? Vixe. Será que não cai não pra cá, mano? Não cai pra cá, será? Rapaziada do céu. No meio da rua. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Meu amor, eu ia fazendo uma propaganda da minha moto. Minha moto tá filé. Minha moto não sei o quê. Não, ele não vai nem acreditar. Faltou ela não ligar aqui, né? Ai, 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 mano. Que loucura, velho. Mano, Cleitão, espera aí. É eu, Cleitão? Não vai lá no... Eita, pega. No barro. Mano do céu. Ó. Ah, aqui deu ruim, parça. Deu ruim. O negócio do strip tá lá na frente. Ai, ai, ai. Aqui deu ruim, moleque. Aqui deu ruim, hein. Deixa eu parar aqui. Aqui deu ruim. Vamos ver o que aconteceu, mano. Nossa Senhora. Desafio com a CB300. Deu ruim. Só que demais, na verdade. Ah. Aqui, mano. O que que aconteceu? Por que que isso aqui tá solto desse jeito? Quebrou a barra de ferro aqui? Quebrou o ferro aqui. Quebrou aquele ferro ali. Esse lado tá solto também. Vai quebrar aquele outro lado ali também. Por quê, mano? O que que aconteceu, velho? E a bateria soltou ali, mano. Mas a bateria tava presa numa travinha. Tarapis. Aquelas fitas pretas. Ah, 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 ah. Eu sou muito sortudo, né? Pelo amor deus. Ó, deixa o likeão aí. 50 mil likes nesse vídeo. Help, help. Cadê meu amigo, mano? Meu amigo já tá lá. Aqui, ele aqui, ó. Meu Deus. Uã. Deu ruim ali, mano. Primeiro estragou o negócio do... O negócio do estribo. E aí, depois a bateria soltou, mano. A travinha, a bateria tava caindo pra rua, mano. Vamos pegar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Vamos pra casa. Vamos dar uma rancadinha aqui na rua aqui, ó. Pra parar e ver. Mas ele descendo ali, se acelerou tudo. Toma cuidado, velho. Depois chegou a cor limitar. Toma cuidado, por causa do barro aqui. Na hora que sair ali, se acelerar, o bagulho dança, hein? Ah, rapaziada. Mano, rezar aí agora pra... Pra bateria não cair no meio do caminho, tá? Bateria de CB500, mano. Que eu acabei de comprar. Acabei de comprar bateria de CB500. Pra acontecer isso, mano. É triste, hein? Ó, vou falar a minha verdade pra vocês. A sorte, galera. A sorte é que, mano, os caras da Autodidira tá aqui em Londrina, velho. No já? Você que manda. Pode ir na frente. Vai, se eu alcançar é porque a Today ganha. Ué, vai, ué. Tá duvidando? Vai, vai. Uh, sem estribo. Aqui é louco da cabeça mesmo, hein? Moleque. E a bateria? Cadê? Fica aí, fia. Mano do céu. Agora vamos fazer o seguinte. Ele aceitou meu desafio. Desafio deu até bom, né, mano? Deu até bom porque a Today aqui, pelo jeito, deu pau grandão na CB300. Não teve boquinha pra CB300. Não teve nem chance. Mas agora a moto tá estragando, mano. A moto tá estragando. Tá caindo a bateria. É... Problema aqui no... No estribo. Tá ligado? Tá foda, mano. Tá foda. Tá foda. CB300 ali, ó. Tá andando lá atrás, hein, mano. CB300 tá andando ali pra trás, hein. Tá aguentando não chegar junto, não. Mano, Today precisa de uma revisão urgente. O pessoal do Autogiro tá aqui em Londrina. Então eu vou pedir pra eles. É... Provavelmente pode ser que eles levam a moto aí, galera. Porque eu já falei pra vocês que deu problema ali. Tava trincando, é... Tava trincando a solda do peão, tá ligado? E agora vai se... Ó, esse estribo aqui deu ruim, mano. Tá lá, o estribo tá pendurado, tio. Vai cair, mano. Ele vai cair, doido. Ele vai cair. O senhor tenta até arrancar ele, mano. O senhor tenta arrancar ele, né. Antes que ele cai e me derruba aqui. Cai. Cai. Ô, não. Acho que dá pra chegar lá, hein. Não quer sair, mano? Tá grudado ali. Não vai? Que loucura. Hã? Essa moto é zica, moleque. Essa moto aqui é diferenciada, né? Dezona. Vamos voltar, né, mano? Vamos voltando. Voltando aí. Ó, começou a raspar no chão a peça. Sabia que ele ia descer, mano. Que ia dar isso, velho. Sabia, mano. Sabia que ia dar ruim, velho. Que ia acontecer isso. Hã? É, não tem o que fazer aqui. Esse negócio vai ficar raspando. Deu ruim, fião. Deu ruim aqui, mano. Ai, ai. Ó, corte. Cê é doido. Galera, mano. Voltando aqui pra casa. Tô bem chateado, porque... Olha o estrivo aqui, a situação, mano. Olha aí, ó. Deu ruim, hein, tio? Ó, bagulho, mano. Vou falar. Deu pau na 300. Infelizmente, você não aguentou o pancadão aqui com a Today. É verdade. Só que a Today não aguentou nem o pancadão próprio, né? Ela quase que não chega lá. Foi desmontando antes de chegar lá. Esse que é o B.O. de ter projetinho com moto antiga, tá ligado? Mano, dá muito B.O. Todo vídeo, a Today estraga. Todo vídeo acontece alguma coisa, tá ligado? É bizarro. Mas, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Quem é novo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Me segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E é nóis.